Os problemas com as filas da entrada do porto de Itajaí foram tema de um debate entre vereadores da cidade e o sindicato dos transportadores autônomos. Para o presidente do sindicato, Ademir de Jesus, o que estaria causando todo esse congestionamento seria o modo de distribuição das senhas que são enviadas para diversos terminais de uma só vez. As filas vão da entrada do porto até a Avenida Caninana. Segundo ele, as senhas devem ser distribuídas em menor número. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apurar possíveis irregularidades na Fundação de Esportes e Lazer de Itajaí, foi instaurada nesta semana. O prazo de realização dessa investigação é de 60 dias, que podem ser prorrogados por mais 45. Foram nomeados como integrantes os vereadores Robson Coelho, Tonho da Grade, Marcelo Werner e Otto da Farmácia. Uma eleição entre os membros da CPI vai definir presidente, relator e secretário. Foi aprovado em primeira votação na Câmara de Vereadores um projeto de lei que determina que as mulheres possam utilizar os assentos preferenciais dos ônibus. Aqueles voltados para idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e também acompanhadas com crianças de colo. Motivos são os abusos sofridos pelas mulheres nesse ambiente. O projeto também prevê a ampliação desses assentos, que hoje representam 30% do número do total em cada ônibus. A ideia é transformar em preferenciais 70% dos assentos. E o serviço de cadastramento biométrico da Câmara de Vereadores de Itajaí foi ampliado essa semana. Agora os atendimentos acontecem das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Até o momento, 1.600 pessoas já fizeram o cadastramento.